A CIDADE NO BRASIL oxi pagar facebook него dal Amém. 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 Do you think this time came? E aí, como vocês estão vendo que eu estou criando uma ponte de fiquinha. Eu estou muito feliz, porque o tempo é muito solida. Nós estamos vendo que as casas estão secas. E as nossas as-as as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as. E nós decidimos que nós vamos para o dia. E aí Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.